Olá queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um react, inaugurando a Semana Barbie. Isso mesmo que você ouviu. Assisti Barbie, e a internet assistiu, e principalmente a direita maluca assistiu, e está declarando a Barbie inimiga pública número 1. E essa semana a gente vai descobrir porquê. Mas antes, não se esqueça, né? Você tem um compromisso com esse canal. Você, espectador recorrente, veja aí se você é inscrito. A maioria das minhas visualizações são de não inscritos, e eu tenho alguns espectadores recorrentes que provavelmente não estão inscritos. Então confere sua inscrição aí, é de graça, 0800 esse conteúdo aqui. Você que é inscrito, traga mais inscritos para o canal, recomende o canal para os seus amigos. Olha lá, está tendo discussão sobre Barbie no grupo do WhatsApp? Manda esse vídeo lá para eles, joga esse vídeo lá como quem quer nada, para a galera assistir, seria eternamente grato. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, não se esqueça, se você curtir ele, não saia do vídeo sem se inscrever, sem curtir, sem comentar e sem compartilhar. E vamos lá! Nem apresentei o nosso convidado, nosso convidado de hoje é o Projeto Conselho. Para quem acompanhou lá o debate, feministas contra a Red Pill, do Inteligência Limitada, se não me engano ele estava. Eu não acompanhei, eu vi um corte só, eu vi uma pessoa reagindo ao corte, inclusive eu acho, e ele estava, se não me engano, ele existava. Filme da Barbie é um manifesto de doutrinação feminista da pior espécie. Antes de começar o Rect, tem que falar que eu gostei muito do filme, e eu sei que principalmente a galera mais progressista, mais esquerda, tem um pé atrás de falar de filmes de grande marca e tudo mais, mas é um bom filme, é um super manifesto feminista? Eu acho que não, porque eu acho, e isso que é engraçado, e que eu quero deixar pontuado nesses Rects, assim como outros filmes, como por exemplo Aranha Averso, como por exemplo, que é o do Mais Morales Negro, é como por exemplo Pantera Negra, como por exemplo algumas coisas, é 1% sabe, de toda uma representatividade, é uma fresta tão pequena, o filme da Barbie, ele não vai num feminismo radical, assim, e até eu que, eu não sou um cara super estudado de feminismo, eu sou um cara que tenta estudar, eu não sou uma militante, não sou uma mulher, tudo mais, mas cara, o filme da Barbie tá longe de ser um feminismo radical, ele é um feminismo, eu não sei se tá aqui uma palavra melhor, mas eu vou falar um feminismo one-on-one, sei lá, básico, fiz um inglês necessário, mas um one-on-one no sentido que, mano, é um básico, o filme da Barbie fala o básico do básico do básico, que até uma pessoa, até uma mulher que não se identifica como feminista, concorda, que é, a mulher é um ser humano, tá ligado? Tá ligado que essa é a tecla que o filme Barbie toca, tipo, essa é a tecla que o filme Barbie toca, o filme Barbie não vai lá na raiz, ela não vai nas entranhas, não vai na radicalidade, não vai no, não vai falar sobre, é, é, tão profundamente assim, o filme Barbie fica na superfície, tá ligado? E essa superfície, infelizmente, pros nossos padrões, é mais do que necessário, sabe? Pra um filme blockbuster, pra um filme thriller, pra um filme que tem que vender, ele vai na superfície, e às vezes aprofunda, mas é aquele aprofundamento que quem pegou, pegou, quem não pegou, talvez não pegue, mas ele vai na superfície de, tipo, mostrar, pô, a mulher é um ser humano, e ela deveria ser tratada como tal, ela deveria ter direito a escolher se aí vai ser mulher ou não, mulher num relacionamento monocâmico, né? deveria ter direito a escolher se vai, vai ser mãe ou não, é, ela não deveria viver com tantas contradições, porque o filme vai pautar isso, vai falar isso, ó, ser mulher numa sociedade moderna, é viver numa contradição tão grande que te gera dor, sofrimento e traumas pro resto da vida, é, uma das personagens, e esse react vai ter, spoiler da Barbie, não preciso dizer, né? uma das personagens fala muito isso, ela que é a personagem principal do filme, e ela que salva as Barbies, ela salva as Barbies, é, falando sobre as contradições, ele, muito engraçado isso que eles fazem, né? jogando na cara delas as contradições, tipo, pô, você tem que ser uma, uma santa, em fora de casa, mas dentro de casa você tem que ser a mulher mais selvagem do mundo, você tem que ter instinto materno, e ao mesmo tempo você tem que ser feroz, você tem que viver diversas contradições, você tem que trabalhar, mas se você ganhar demais o homem vai se sentir inseguro, vai se sentir inferiorizado, então, é, o filme vai no básico do básico do básico, tá ligado? no, sabe aquele meme? não é mais do que a sua, como que é? não fez mais nada do que a sua obrigação, nem foi numa coisa super radical, mas o básico do básico do básico é o suficiente pra direita maluca da internet surtar, tá ligado? o básico do básico do básico tipo, o básico, eu vou repetir isso, porque pra mim é muito assustador, tipo, é o básico do básico do básico tipo, eu, eu aposto que dezenas de milhares de mulheres que nem são feministas, que nem se identificam com o feminismo que nem se declaram feministas, viram o filme bar e falaram puta, mano, que da hora, tipo, é o básico do básico do básico eu aposto que feministas liberais e feministas marxistas e feministas e feministas e feministas radicais e todo tipo de feminista olhou e falou caramba, o básico do básico do básico da hora, e, mas a direita maluca acha que o básico do básico do básico é doutrinação, né? e a segundo ponto nessa introdução gigantesca se você não desistiu do vídeo e não abandonou que eu acho muito interessante que é algo que a gente vai ver nesses reacts durante a semana se durar a semana toda é que, não tô falando do caso do projeto Conselho em si, né? mas a direita maluca, e eu falo com todo respeito é só um, corrida, é lá do Alvaro Borba do Meteor Brasil se alguém se sentir desrespeitado eu paro de falar mas essa direita maluca ela ela, quando se vai reclamar de discursos ela sempre fala que discurso não ofende ninguém, liberdade de expressão e que é mimimi certo? lembra que esse ano causa o Leo Lins, por exemplo quando se vai analisar o discurso do Leo Lins e vai se falar eu falo, por exemplo que as piadas dele estão racistas e isso não quer dizer que eu quero que prenda o Leo Lins, que o Leo Lins perca o emprego não, é só uma análise de discurso analisar o discurso e falar ó, essa piada foi racista o Leo Lins, eu não inclusive no vídeo que eu fiz sobre isso já falei sobre isso não quero nenhuma punição individual com o Leo Lins é só uma análise de discurso, tá ligado? porque as pessoas ficam muito bravas com isso ah, você quer perseguir o Leo Lins? não, cara nem sei o Leo Lins pode ser até uma ótima pessoa pessoalmente eu tô falando do discurso dele, tô falando da obra é, as pessoas vêm falar que não porque discursos não matam discursos não influenciam então por que o filme da barba que é um discurso traz tanto medo? certo? não querendo ser um Sherlock Holmes e jogar, lacrar não, não é isso que eu tô querendo mas por que? discursos não são inofensivos? discursos não são bobos? discursos não matam ninguém? porque o filme da barba que é um discurso na sociologia toda obra cultural é um discurso um filme, uma música, uma peça de teatro é um discurso por que o filme da barba é tão aterrorizante? palavras realmente? será que palavras tem o poder de mudar o mundo? é, porque quando é pra falar quando é pra defender racismo machismo homofobia em piada em filme não, é só uma piada é só um discurso eu sei que é a mesma coisa mas é um discurso é um discurso cultural pra sociologia não é porque é um stand-up um filme que não é só um discurso por que que um stand-up tem essa coisa da liberdade? não, porque não machuca ninguém ninguém fica racista não, que isso o Léo Lins é o discurso do Léo Lins não é racista eu acho que é porque é, né só não é só não é válido quando eles querem passar pano pra alguma coisa mas tem que a gente falar nove, mano o vídeo do cara tem nove minutos eu não dei play ainda eu já falei nove minutos desculpa perdão eu mas eu acho que seria era necessário falar tudo isso tá bom? se você ficou até aqui você é um alecrim dourado e saiba que você é muito querido na minha vida vamos reagir pro vídeo? tem alguém aqui ainda meu Deus espero que tenha eu tenha falado bem fala aí bem comenta aí que eu tenho autoestima baixa vamos pro vídeo cuidado ao levar as suas filhas para essa armadilha não se trata de um filme sobre um brinquedo fazendo sátira e memes é pauta ideológica pura é foi ideológico né na sociologia todos temos ideologia e aí como eu falo eu sempre falo isso porque eu acho a frase é um clichê mas eu acho que a frase é muito boa e eu sempre repito ideologia é igual sotaque você só percebe a do outro quando é você você não percebe a ideologia mas todo filme tem algum discurso ideológico é que muitas vezes você concordou com o discurso e acha que ele não tem parece o que deveria ser um filme baseado eu tô na o projeto conselho eu tô na sua frente desculpa que eu vou trocar porque agora nós temos troca nascemos esse canal está moderno esse canal não é mais como antigamente que eu ficava na frente das pessoas agora ó ó ó agora quem teve quem tem como é aquela doença que você fica tonta quando tem muito movimento é labirintite quem tem labirintite agora já excluí todos os espectadores com labirintite no meu canal para as meninas como nostalgia e para o público geral como um meme a ser visto nos cinemas foi usado como isca para discutir pauta de gênero Barbie agora é feminista é contra o patriarcado e tem que lutar para sobreviver num mundo que tenta sistematicamente oprimir a mulher diferente do seu mundo de fantasia onde lá é invertido em tese calma por aí o vídeo é só isso nota 10 e as mulheres dominam todas as áreas e os homens são vistos como objeto o filme da Barbie é uma armadilha ideológica baseada em uma boneca popular para chamar atenção baseado em memes e mundo cor-de-rosa cuidado com o filme que você indica as suas filhas sexys bem-sucedidas e felizes oxe mas é eu não pensei que ele ia falar é recto do recto ó caí na armadilha do projeto conselho pensei que seria o projeto conselho puta vai ser recto do recto rapaziada foi mal aí eu pensei que ele ia fazer um texto pô não trata com diz olha cara olha quem é eu ia vou ter que defender a Barbie mas é que ela é independente ela tipo ela não se sente obrigada a ficar grudado com ele ou tô maluco ou tive outra visão mas eu não vi desdém sinceramente é só uma pessoa que tipo pô quem eu não não quero nada com você cara ele é só amigo no mundo hiperfeliz da barbilândia não existe celulite bafo matinal e reflexões sobre a morte como diz a letra de aqua a vida de plástico é fantástica o filme então brinca onde no mundo da Barbie não apenas as suas versões diferentes de Barbie isso Barbie aquilo mas também lá dentro as mulheres que dominam são presidentes enfim toda aquela coisa como se fosse uma inversão do mundo de cá como se no mundo de cá no mundo real as mulheres não fossem valorizadas não fossem prestigiadas não tivessem o seu brilho o seu estrelato ou seja são sistematicamente oprimidas pelo que a diretora que é ativista feminista chamada Greta chama de patriarcado onde homens destilam valores de geração em geração que oprimem suas esposas eu não entendi é fã ou hater no filme Projeto Conselho porque pô é isso mesmo tipo é isso mesmo fã ou hater filhas muito da crítica moderna à Barbie antiga é que eu vou mudar agora que eu não tô na frente do Projeto Conselho ela era muito ideal que a sua beleza é inalcançável para muitas mulheres então as meninas cresciam se vendo dentro de um rosto de um brinquedo e portanto não conseguiam simular isso na vida real e isso segundo elas gerava uma frustração devido aos seus corpos não se adequarem às estaturas de uma boneca isso aí pô Projeto Conselho tô achando que tu é feminista hein parceiro tu tá sabendo muito tu tá sabendo muito pô bom bom mas por que qual que é o problema então você entendeu tá bom vamos parar por aqui é isso então natural que brinquedos tenham traços exagerados traços traços cômicos traços que tragam uma espécie de surrealismo ou irrealismo mãos muito finas pés muito finos cabeças muito grandes enfim quem teve boneco na infância e é aí comemorei cedo demais pô não é natural porque a gente cria os bonecos né então não é como se a gente não pudesse criar bonecos diferentes isso é muito complicado de tratar isso acontece muito com questões econômicas né tratar algo com algo natural como não é né brinquedos são criados por seres humanos seres humanos podem decidir criar qualquer aparência porque que foi essa aparência que foi escolhida saca essa que é a questão porque podia ser outra totalmente aparência tipo não quer dizer que só porque os primeiros bonecos assim a gente tem que continuar com os bonecos assim para o resto da vida não torna algo natural só porque é algo que foi feito muitas vezes homem sabe disso inclusive os bonecos de ação dos anos 80 eram extremamente desproporcionais musculosos parrudos o rambo o comandos em ação enfim e comparativos do gênero geraram memes como esse né e aqui do lado esquerdo eu tô na frente dele de novo mas é pra gente ver o meme né esta é a Barbie ao longo de anos essa boneca tem sido alvo de centenas de críticas do movimento feminista por criar padrões irreais de corpos e beleza levando meninas a desenvolverem complexos depressivos acerca de seus corpos e do lado direito bem esse é o He-Man e aí senhores estão sentindo-se pressionados a transformar seus corpos para ser com o He-Man pois é infelizmente essa hipervalorização de um problema que em tese não é um problema digo na realidade prática você não tem efeitos colaterais direto de uma Barbie ser desproporcional em relação a figura real acaba dentro da ideologia mainstream ganhando um papel absurdo e virando inclusive pauta política tanto que ao longo do tempo começaram a pleitear começaram a pleitear uma Barbie com proporções mais reais e a indústria começou então a tentar moldar e criar linhas alternativas não só de etnias para representar todas as cores de mulheres mas também de proporções de corpos e imagens como essa tem viralizado tentando trazer uma proporção real do que seria uma mulher real dentro do mundo das bonecas pois é essa incapacidade de abstração ou seja querer se enxergar em produtos infantis querer se mano é que eu tava esperando terminar eu acho que ele fala que não tem nenhuma consequência direta da realidade cara qualquer trabalho sociológico qualquer documentário que você vê qualquer relato de mulheres que sofrem com qualquer documentário mais ou menos sobre indústria da moda sobre mulheres com traços de movimento de anorexia tô até calculando as palavras pra falar com cuidado qualquer transtorno de disforia com seu corpo cara é os pacientes as pacientes falam sobre relação com corpos sobre marketing sobre padrão de beleza esses padrões de beleza são construindo com o tempo então a boneca representa um padrão de beleza que vai tentando ser replicado em todo tipo de estímulo e o imaginário é muito importante as pessoas nós somos seres sociais de novo cai-se no mito de que você como indivíduo só tem que sobreviver sozinho com a sua cabeça sem levar em consideração nenhum estímulo isso é impossível somos seres sociais somos criados culturalmente os filmes as músicas os bonecos das brincadeiras o imaginário forma o nosso caráter e forma a nossa maneira de ver o mundo isso qualquer tratado antropológico sociológico desde lá dos primeiros antropólogos eles já tinham noção disso da cultura e se a cultura idolatra esse corpo quem não tem esse corpo vai se sentir inferiorizado no imaginário vai sentir que não está dentro daquela cultura daquele padrão vai ter segurança com o seu corpo ele falou de homens mas isso os homens tem a mesma segurança a questão é que os homens dentro da estrutura patriarcal do machismo eles não tem espaço para falarem sobre isso porque senão eles vão ser tratados como fracos eles vão ser tratados como o discurso dele está tratando as mulheres tá ligado nossa mas como assim mulher você não sabe abstrair é só um boneco porque é isso que é jogado para o homem se o homem vem e reclama puta eu estou me sentindo seguro com o meu corpo as pessoas vão zoar ele os amigos vão tratar ele de maneira jocosa ele não tem liberdade para se sentir mal com o seu corpo então ele não vai reclamar do He-Man mas temos muitos problemas assim com imaginários do corpo do He-Man de todos esses heróis de ação do Rambo e tudo mais gera uma série de frustrações para o homem também o homem tem uma série de frustrações também por conta de toda essa cultura que o corpo vai trazendo e você cara você pode ouvir relatos de diversas mulheres em diversos meios de comunicação falando sobre isso a gente vê isso principalmente hoje em dia com a questão do mundo fitness a pressão estética você vê cara já é comentado isso há muito muito tempo sabe eu acho que voltar nesse discurso é voltar tipo é que a galera não vê ciências humanas como ciência né a galera não vê tratados antropológicos filosofia como ciência né então acha que isso tudo é militante não cara o primeiro cara que falou sobre padrão de beleza a primeira pessoa que falou sobre cultura ele só tava olhando pra sociedade tentando entender as regras sociais e ele entendeu ele viu que padrão de beleza que corpo que essas questões de imaginário são muito importantes e essa é uma das melhores coisas de Barbie cara pra mim uma das melhores coisas de Barbie é trabalhar o imaginário é trabalhar o imaginário das pessoas e colocar elas e falar pra elas que elas podem fazer muitas coisas principalmente e eu acho que ele trabalha isso muito muito primamente na numa segunda até falei no Twitter no Twitter né se você não me segue me segue lá no Twitter no Instagram os links estão aqui embaixo e a segunda cena musical é muito muito boa primeiro como cena como filme como imagem técnica blá blá coreografia mas ela é maravilhosa pra trabalhar o imaginário porque esse padrão de beleza ele não afeta só na questão da disforia de desconectação com o seu corpo de não se ver como um ser humano mas também impacta nas possibilidades que você tem como ser humano então quando você não tem um corpo que é das propagandas das bonecas e tudo mais você também se vê limitado na possibilidade de coisas que você pode fazer como dançar uma pessoa que não é muito confortável com o seu corpo ela tem medo de dançar ela tem medo de expor seu corpo na praia com trajes de banho ela tem uma série de frustrações e medos gigantescos porque entende o seu corpo como errado como seu corpo fora do padrão e a segunda cena do filme trabalha isso magistralmente porque coloca todos os corpos para dançar coloca todos os corpos para dançar para se mostrar para executar a coreografia é uma cena longa até mas ela é muito boa e faz muito bem o seu papel de mostrar todos os corpos inclusive da barba e cadeirante eu achei muito bonito muito impactante isso falar ó todos os corpos podem dançar todos os corpos podem fazer essa atividade humana artística você não precisa ter um corpo ideal para dançar você não precisa ter um corpo ideal você não precisa saber dançar para dançar você pode simplesmente só só dançar só dançar né se enxergar em proporções reais de bonecas que naturalmente tem padrões exagerados é realmente uma síndrome uma perseguição por uma autoestima muitos homens quando veem os seus personagens bombados na tv que não foi uma criança dos anos 90 e não cresceu com os seus animes preferidos onde os protagonistas como em dragon ball e tantos outros animes da época eram homens extremamente parrudos com testosterona lá em cima e derrotando o vilão aquela clássica luta do bem contra o mal para ensinar a criança valores morais bem definidos do que é certo e do que é errado baseado em protagonistas com proporções de corpos ideais já na adolescência nos anos 80 tínhamos Stallone Rambo Van Damme e tantos outros heróis que na base do shape e da força conseguiam derrotar exércitos inteiros para trazer a sensação de heroísmo e de conquista aos garotos quer dizer que ele quer imitar o Rambo e sair por aí disparando para tudo quanto é lado é claro que não é uma analogia de proximidade você olha aquilo que em tese seria o ideal e você se inspira para ser uma pessoa melhor no mundo real mas o mundo woke está tão imerso dentro da própria cultura que consome que não consegue mais dissociar o real do imaginário então se a boneca não representa exatamente quem ela é simplesmente não vale inclusive tem até alguns memes dentro dessa vibe aí que colocam antigamente nos antigos Transformers enquanto as mulheres ficariam chorando de um lado querendo se enxergar na pequena sereia na branca de neve e tudo mais os homens olham para o Megatron e para o Optimus Prime e falam caramba eu sou idêntico a ele quer dizer aquela imaginação de criança que não se importa muito com as proporções que é apenas a brincadeira a aventura a ação até mesmo isso estão tirando das crianças baseadas simplesmente em uma luta identitária como você agora está esvaziado de sentido e significado nem família tem direito estruturada agora você fica buscando essa espécie de religião do identitarismo na indústria dos brinquedos e do cinema realmente há de se concordar que o mundo nesse sentido acaba ficando meio chato eu vou acabar concordando com o conservador médio nesse sentido porque quando se trata desse escândalo sobre um filme feminista onde o Ken é o vilão vem para um mundo real e acaba entendendo que tem que trazer o patriarcado para o mundo das Barbies porque lá ele não vai ser visto como segundo lugar pois é então Ken fica ressentido e invejoso por ser visto como um acessório pela Barbie no mundo das Barbies como se aqui no mundo real as mulheres fossem vistas como acessórios quando na verdade nós sabemos que em muitas estatísticas já falamos várias vezes aqui os homens também são afetados veja não só são afetados também são afetados cada gênero tem o seu problema cada sexo tem o seu recorte social duas coisas primeiro de novo a questão do individual ele bate muito nessa questão de a mulher não vai se ver cara de novo é difícil eu acho que conseguir ver que não é sobre indivíduo é sobre coletivo de novo sabe é coletivo não é indivíduo nós não somos uma ilha essa questão eu falei até no recorte do Igão lá no Pá de Pá lembra cultura tudo é individual atomizar você é um indivíduo você é um indivíduo não gente nós somos seres coletivos é sobre isso a questão do padrão é tipo sobre você indivíduo eu como indivíduo vou tratar lógico tem as minhas questões e vou tratar elas vou cuidar delas mas a briga de um de uma feminista de um movimento feminista não é por ela porque ele se usa muito isso como um espantalho de que a feminista é uma mulher frustrada ela é uma mulher que não se vê ela é uma mulher calma cara às vezes ela até se vê inclusive tem muitas feministas aí que tem o corpo padrão são na beleza padrão mas ela enxerga que isso é uma uma problemática e é muito engraçado ele enxerga você enxerga o problema cara tipo realmente os homens também são suspeitados pelo machismo inclusive sabe o que eu falei são as próprias feministas as próprias feministas falam que os homens são afestados pelo machismo e você consegue enxergar isso então você vê que tem um problema realmente acontecendo e de novo mesma coisa que a linhagem geek se tem um asco por palavras como se palavras fossem xingamentos patriarcado não xingamento ao homem como indivíduo de novo você fica preocupado muito com eu não mas calma eu não sou mal eu não sou patriarcal calma cara é uma palavra do coletivo é pra representar a sociedade você como indivíduo você tem as suas individualidades você pode não ser machista você pode não ser escroto mas estamos falando de uma estrutura social calma respira patriarcado é uma estrutura social onde nós temos nós enxergamos na materialidade dos fatos que o mundo foi construído por homens para homens e tem os homens no comando certo? pega as maiores empresas do mundo pega os governos pega esporte pega salário pega distribuição de renda pega distribuição de cargos políticos pega a história da humanidade pega o apagamento histórico você consegue ver exemplos disso N exemplos no canal por exemplo trouxe semana passada o vídeo da mulher que foi esquecida pela história da ciência e foi ela que descobriu e escreveu sobre efeito estufa e ela foi simplesmente apagada na biologia a gente tem a Rosaline Franklin na química e física tem a Marie Curie que ganhou dois prêmios nobel e muitas vezes não é citada nós temos diversas mulheres a própria eu até fiz um exercício muito interessante não sei se está ainda assim mas você vai no Google e eu fiz isso depois de Steve Barbie e escrevi criadora da Barbie porque no filme tem e apareceu o que? o marido dela é um exemplo anedótico mas entende o que eu estou querendo dizer? eu escrevi lá criadora da Barbie no Google apareceu a foto do marido dela e o nome do marido dela depois aparece ela através do artigo dele na Wikipedia eu cheguei em ela a mulher que criou a Barbie porque eles criaram a empresa junto e acho que o Google puxa ele junto assim eles criaram a Mattel juntos e o machismo realmente impacta até os homens inclusive assistindo o documentário recomendo aqui a máscara que vive em você que mostra como o machismo impacta os próprios homens que é um sistema tão autofágico que até quem deveria estar no topo hierárquico dele sofre com ele mesmo com as pressões do machismo só que lógico os homens sofrem menos isso não é uma competição só que lógico que dentro dessa hierarquia os homens que são feitas por homens os homens vão sofrer mas vão sofrer menos do que as mulheres sabe e de novo é social é coletivo não é uma ofensa a você pessoalmente não é uma ofensa a você como indivíduo que está me assistindo não é uma ofensa a todos os homens do mundo é só uma análise social sabe é só uma análise de estruturas sociais e como esse mundo que a gente tem hoje foi formado hoje ele é prejudicado mas não vale esconder um e exaltar apenas o outro porque senão os sexos vão acabar se dividindo de vez afinal de contas mas feminismo não é sobre isso feminismo não é sobre e o filme da Barbie o filme da Barbie no final a Barbie até pede desculpa por quem tá ligado que tem uma piadinha lá das noites da Barbie não vou dar muito spoiler mas no final o filme é sobre o básico do básico do básico é sobre a mulher não ter que viver tantas contradições e ser vista como ser humano contas a quem serve a indústria da divisão dos sexos bem curiosamente no mesmo fim de semana que irá estrear Barbie estreará também Oppenheimer chamado de O Prometeu Americano aquele que trouxe a ferramenta a arma da bomba atômica para a guerra é um filme reflexivo dizem até que vai levar Oscar aí devido a suas críticas às guerras nucleares e tudo mais parece ser um filmaço estreado por Cecilia Murphy o nosso querido Thomas Shelby acho que eu já sei para onde vai o meu ingresso e o de vocês senhores você não assistiu não assistiu o filme ah não Projeto Conselho ah não fazendo review do review Projeto Conselho não assistiu não não acredito eu achando aqui que ele tinha assistido o filme olha me enganou safado eu sou o Ricardo Tomé falando escrevendo pelo Conselho até mais até mais é isso tchau obrigado então fica por aqui vai assistir Barbie é um bom filme vale a pena eu quero assistir Oppenheimer também eu quero assistir Oppenheimer é que na minha cidade só tem Barbie não sei porque a bobina do Oppenheimer não chegou vou ter que ir para outra cidade para assistir Oppenheimer provavelmente na minha cidade não está tendo Oppenheimer só está tendo Barbie e todas as sessões estão lotadas eu vou ficando por aqui um grande abraço até a próxima e tchau